Olá, meus queridos, professor Marcos Pedro mais uma vez com vocês. Hoje vamos falar de área. Vamos trabalhar hoje com a área do triângulo e com a área do trapézio, com conceitos bem elementares, porém bem objetivos, para você entender sem muita dificuldade. Existem várias maneiras de a gente encontrar a área de um triângulo, como também existem vários triângulos. Mas a maneira mais simples, pela fórmula que nós temos, é a área do triângulo é igual à base do triângulo, a base vezes a altura, B vezes H, dividido por 2, Belo Horizonte dividido ao meio. Então aqui nós temos um exemplo desse triângulo. Digamos que isso aqui fosse um terreno, um terreno que tivesse 15 centímetros de largura, que é contado com uma altura. Lembrando que aqui nós chamamos de altura, mas na figura plana é a largura. E aqui o comprimento, que é a base do triângulo. Então vamos fazer esse carro. Quantos metros quadrados tem esse terreno? Nesse caso aqui nós temos um triângulo muito fácil de ser resolvido, porque nós já temos o valor da altura e o valor da base. Esse triângulo, gente, é um triângulo retângulo. Em outros casos, se eu tivesse, por exemplo, um triângulo equilátero, eu tivesse o valor dos lados, como é que eu ia descobrir fazer por essa forma? Aí nós teríamos que ter o conhecimento do Teorema de Pitágoras. Mas isso fica para uma outra ocasião. Vamos para cá. Então vamos ver qual seria a área deste terreno. Olha, então vamos multiplicar. 20 vezes 15 aqui, bem fácil, gente. Nós fazemos assim, 2 vezes 15, 30. E colocamos o zero aqui, ó. 300. Dividido por 2. Então qual seria a área deste terreno? 300 dividido por 2, 150 metros quadrados. Eu gosto de falar para os alunos, no caso do triângulo retângulo, é como se fosse a metade de um retângulo. Por isso que, como é que eu calculo a área de um retângulo? Multiplicando largura pelo comprimento, ou seja, base pela altura. Como é que eu calculo a área de um triângulo? Multiplicando da mesma forma, mas dividindo ao meio, já que o triângulo, nesse caso, este triângulo retângulo seria a metade de um triângulo. Por que este triângulo é retângulo? Porque ele tem um ângulo reto. Mas existem vários outros triângulos, né? Nós temos o triângulo exóssio, nós temos o triângulo equilátero, e aí nós temos que ter outros conhecimentos para resolver e para encontrar a área desses triângulos através da forma. A área é igual à base de altura dividido por 2. Vamos agora falar sobre a área do trapézio. Pronto, aqui nós temos a figura de um trapézio, né? Esse trapézio aqui é um trapézio escalão, ou seja, todos os lados têm tamanho diferente. O trapézio é um quadrilátero que tem apenas um par de lados paralelos, ó. No caso, a base maior e a base menor desse trapézio são paralelas. E aí, o que você precisa para resolver a área de um trapézio? A área é igual a quê? A base maior, que representa por essa letra B maior, mais a base menor, pelo Bzinho, minúsculo, vezes a altura do trapézio, e o resultado você divide por 2. Então, vamos lá descobrir. Vamos fazer esse aqui. Primeiro, vamos descobrir o que é a base maior. Pronto, aqui. A base maior, nós estamos vendo, 10. Eu coloquei aqui, ó, 10, né? Mais a base menor. Lembrando, as bases são os dois lados paralelos. Os dois lados paralelos são as bases. Sempre tem uma maior e uma menor. Eu digo que o trapézio é um trapézio, é um barquinho, um navio, né? Então, vamos aqui, ó. 10 mais 5, os parênteses, né? Para a gente poder resolver o que está dentro do parênteses primeiro, vezes o 6. Sempre primeiro soma para depois multiplicar, já que está dentro do parênteses, segundo a forma. Então, vamos fazer aqui, né? Então, 10 mais 5, 15. Aqui, ó. Vezes o 6, dividido por 2. Qual vai ser a área deste trapézio? 15 vezes 6, 90. A metade de 90 é igual a 45. No caso aqui, ó, está em centímetros. Então, centímetros quadrados. Aqui em cima está em metro. Aqui é metro quadrado. Ou seja, aqui dentro cabe 4... Aqui dentro deste triângulo cabe 150 quadradinhos de um metro de cada lado. Já aqui, como a unidade utilizada, que é o centímetro, aqui cabe 45 centímetros quadrados. 45 quadradinhos de um centímetro de cada lado. Outra forma de resolver isso aqui também direto, pessoal, seria o seguinte, ó. 15, né? Aqui, ó. Você... 6 dividido por 2, que é 3. 15 vezes 3 também dá 45. Ok? Então, hoje falamos de forma bem rápida sobre a área do triângulo, base vezes altura dividido por 2, e a área do trapézio. Até a próxima. Valeu!